Vamos agora pelas laterais. Vou colocar um lateral bastante ousado, viu? Ele é o escritor Alexander Solzhenitsyn. Ele é prêmio Nobel de Literatura em 1970 e foi um dos escritores mais perseguidos pelo regime comunista. Ele ficou preso durante muitas décadas e saiu para denunciar os campos de prisioneiros do Stalin. E o livro mais emblemático dele é Arquipélago Gulag. Então vale muito a pena conferir esse livro. Solzhenitsyn morreu apenas 10 anos atrás, mas é uma literatura, uma leitura fundamental para entender a Rússia do século XX. Na lateral esquerda, um escritor de esquerda, o poeta da Revolução, considerado assim porque seus versos foram bem emblemáticos da Revolução Comunista de 1917. Eu falo do Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky também era um homem extremamente ousado, um cara que fez dos seus versos libelos, fez dos seus versos engajados, mas extremamente líricos. A composição fundamental de sua literatura. Um dos seus livros mais conhecidos é O Percevejo, que é publicado no Brasil pela editora 34. O Mayakovsky chegou em um determinado momento, ele se decepcionou com o regime comunista, sobretudo naquela ditadura estalinista, e acabou se enforcando. Mas deixou aí um grande legado para a literatura mundial. O Mayakovsky, um grande poeta. O meio de campo é o lugar dos craques, né? Então, vou escalar quatro craques no meio de campo dessa seleção russa. O primeiro é Máximo Gorky. O Gorky, ele era um autor que batia bastante na aristocracia czarista, e uma das suas peças mais conhecidas se chama Pequenos Burgueses. O Gorky tinha muito prestígio no regime comunista, e acabou a sua literatura ficando um pouco eclipsada por essa adesão a uma ditadura. Mas, tirando isso, se a gente abstrair um pouco disso, a gente vê que o Gorky foi um autor excepcional, que também merece ser lido. O segundo meio campista, o segundo craque desse meio de campo da seleção russa é ninguém menos que Boris Pasternak, autor de um clássico na literatura e depois no cinema, que é Doutor Divago. O Boris Pasternak ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1958, mas o regime comunista não o deixou gozar desse prêmio. Ele ganhou em 1958, mas teve que declinar do prêmio, foi obrigado a declinar do prêmio, e morreu logo depois, em 1960. O livro dele, Doutor Divago, foi primeiramente publicado clandestinamente na Itália, para só em 1989 ser liberado na União Soviética, depois do processo de abertura do Mikhail Gorbachev. Então, o Boris Pasternak, que era conhecido no mundo inteiro pela adaptação do David Lean, do livro dele, que tinha Omar Sharif no papel título, ele acabou não conseguindo gozar, não conseguindo desfrutar dessa fama e desse reconhecimento que o talento literário dele lhe deu. Mas Boris Pasternak é considerado o autor do romance mais bem acabado da literatura russa no século XX, que é exatamente Doutor Divago. O terceiro meio campista, esse já mais ofensivo, digamos assim, é o dramaturgo Anton Tchekhov. Tchekhov é autor de diversas peças que ainda hoje são muito encenadas no mundo inteiro. É Tio Vânia, Jardim das Cerejeiras, As Três Irmãs, e essas peças foram primeiramente encenadas pelas mãos de Konstantin Stanislavski, que era o gênio do teatro russo no início do século XX, do finalzinho do século XIX para o século XX. E o Tchekhov também era um grande contista, então ele jogava em várias posições. Tchekhov é um autor fundamental para entender a decadência da aristocracia russa no final do século XIX. Ele mostra toda a hipocrisia, a afetação, então é fundamental para a gente compreender como aquela aristocracia já mostrava sua derrocada algumas décadas antes da Revolução Comunista de XVII. O último meio campista é um craque, é ninguém menos que Nikolai Gogol. O Gogol, ele era um cara que inspirava os seus colegas, digamos assim. Ele é autor de O Capote. Para se ter uma ideia, Dostoiévski chegou a dizer um dia que todos nós saímos do capote de Gogol. Porque o Gogol, de fato, era um contista, um romancista, um novelista de primeira categoria. E o Gogol também tem outras obras muito importantes, como os contos O Nariz e O Diário de um Louco. Então, o Gogol vale muito a pena ser lido. No Brasil, ele é editado em várias editoras. A Companhia das Letras edita, também pegando do catálogo da Cossack Naif. Então, vale muito a pena. Procurem, sobretudo, os contos de Gogol. Vale muito a pena ler. A Companhia das Letras edita, também pegando do catálogo da Cossack Naif.